A Iniciativa Mayombe é um projeto que teve o seu início desde o ano 2011, quando a assinatura da declaração de Cabinda, na província de Cabinda, pelos ministros do Ambiente das Repúblicas de Angola, República do Congo e da República Democrática do Congo. Desde então, várias ações têm sido feitas. A margem da Assembleia Geral das Nações Unidas para o Fundo Global do Ambiente foi realizada uma reunião entre a ministra do Ambiente da Angola e o ministro de Água, Florestas, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da República do Gabão. Este é que manifestou o interesse em formalizar a entrada do Gabão a esta iniciativa, de caráter muito importante, assim que com a facilitação da diretora regional do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, o PNUMA, e na presença da Comifac, bem como da parceria das bacias tropicais, tanto a nível do mundo, realizou-se esta reunião, tendo sido concluído de que face à nova mudança da estrutura do país, Angola deverá fazer um balanço sobre o projeto conforme está, um balanço, uma reunião técnica na qual Angola-Kelberga deverá ainda acomodar, isso com a parceria das três instituições, portanto, regionais, tanto o PNUMA, a Comifac e a parceria das bacias tropicais, no sentido de fazer uma avaliação de todo o investimento em termos de recursos, quer seja humanos, documental e financeiro, para preparar, então, a passagem da parte daquilo que é o memorando e o mecanismo de funcionamento da própria iniciativa. Dizer que os ministros, em concordância e porque também estiveram presentes os representantes da República Democrática do Congo e da República do Congo, portanto, reforçaram a informação daquilo que é já a existência de vários instrumentos, bem como a elaboração de um programa a ser financiado pelo Fundo Global do Ambiente com um valor de 23 milhões de dólares. Portanto, a Angola ainda informou que este ano poderia ser considerado, portanto, a partir do mês de julho até um ano, um período de transição para que se possa, então, avaliar todo o trabalho que foi feito e, nesta senda, preparar-se e analisar-se o novo mecanismo de funcionamento da iniciativa Mayombe. Portanto, nesta senda, será também convidado especial a participar nos encontros, portanto, a mais alto nível, a sua Excelência Embaixadora e Comissária Josefa Sacou, por ser uma iniciativa que se encontra baseada dentro, portanto, do continente africano e os países são, portanto, envolvem, na verdade, duas regiões dentro da África, portanto, Angola, enquanto país da SEDEC e país da CEA. Por outro lado, este reforço da União Africana poderá apoiar naquilo que são os programas que, ora, devem ser desenvolvidos, também na base do cumprimento da agenda africana, nas quais os países também são parte. e, portanto, Tchau, tchau.